Eu salto a todos na paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Convidando a todos para mais um momento do nosso projeto Vamos Falar com Deus. Nós estaremos iniciando uma série de vídeos falando sobre a importância de chamar a atenção de Deus. Nos próximos vídeos, nós buscaremos enfocar, nós buscaremos demonstrar que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus. Talvez alguém possa se questionar. Por que eu preciso chamar a atenção de Deus? Qual é a importância em eu chamar a atenção de Deus? Se a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí. Ele está em todos os lugares. Que Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então, se Ele sabe, se Ele conhece e tem todo o poder, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da tua vida. Então, se Ele já sabe de tudo, por que eu preciso chamar a atenção dEle? Por que você precisa? Talvez alguém possa fazer esse questionamento. Mas ao mesmo tempo que há esse questionamento, há uma grande verdade. Que Deus precisa ouvir você falar para Ele. Deus, Ele precisa que você o busque. E a Bíblia diz que temos que buscá-lo em verdade, em justiça, com amor no coração. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim, A chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A chegai-vos a Deus. Esse a chegai-vos significa que nós temos que nos aproximar. Devemos buscar, devemos ir até onde Ele está. Devemos chamar a atenção dEle, procurando, buscando, dizendo a Ele quais são nossas angústias, quais as situações que estamos colocando em aflição. Nós precisamos, sim, buscar a presença dEle. Quando buscarmos a presença dEle, buscarmos a dizer, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Seja feita a Tua vontade. Eis aqui os meus problemas, os meus inimigos, as minhas aflições, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Ajuda-me. Me socorre. A palavra de Deus também nos diz, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, que Deus revela o profundo e o escondido. Se Ele revela, é porque Ele sabe, porque Ele conhece. Ele conhece o meu íntimo. Ele conhece o desejo do meu coração. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece o desejo do teu coração. Mas a Bíblia diz também que Ele não é invasão. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Que possamos nós chamar a atenção dEle. Que possamos nós, através desse estudo, entender a importância que é nos colocarmos na presença de Deus. Irmos até Ele, a chegar até Ele. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Senhor, aqui estão as minhas petições, os meus problemas, as minhas angústias. Como é que eu faço para chamar a atenção dEle? Existe uma fórmula, uma regra? Existe um texto base para que eu possa me apegar àquilo e dizer, olha, eu vou fazer isso daqui e vai dar resultado. Já te digo que não. Não há uma receita, não há um texto base. Cada um pode chamar a atenção dEle do seu jeito, do seu íntimo, com a sua entrega, com o seu coração. Cada um. O importante é você fazer algo para chamar a atenção dEle. Para o nosso estudo de hoje, eu quero trazer aqui, o que diz lá no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, fala sobre o seu crião Cornélio. Eu queria aqui chamar a atenção para essa leitura, aonde você vai perceber um dos critérios, ou uma das formas de você chamar a atenção de Deus. Quando aqui na palavra do Senhor, diz assim, Atos, capítulo 10, versículo 1, diz assim, E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Agora preste atenção no versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Podemos perceber algumas atitudes aqui, de Cornélio, que chamou a atenção de Deus. A palavra do Senhor diz que ele era piedoso e temente a Deus. Quem te convidava a fazer uma reflexão? Você se considera piedoso? Você se considera temente a Deus? Não estou falando ter medo de Deus, mas sim ser temente a Deus. Entendendo que Deus, ele é do presente, do inscente, do potente, que eu tenho uma dependência dele. Quando nós falamos em piedade, ser piedoso, isso está ligado ao olhar de um semelhante. O que você tem feito com ser um semelhante? A palavra de Deus diz que Cornélio era piedoso, era temente a Deus e ele fazia muitas esmolas. Ele ajudava o próximo, ele socorria os necessitados, ele ajudava, ele buscava, ele socorria os caídos. Cornélio era um homem generoso, piedoso, fazia caridade. E você? Tem praticado caridade? O que você tem feito ao ser semelhante? O que você tem plantado no reino de Deus? Qual é a semente que você tem plantada diante de Deus em relação ao seu semelhante? Uma das formas de você chamar a atenção de Deus é você utilizar a piedade com os seus semelhantes. É você socorrer o caído. É você ajudar aquele que está necessitado, precisando de um pouco de gente. Quer chamar a atenção de Deus? Aqui nós já temos alguns pontos que podemos castigar. A piedade, o temor da palavra do Senhor, a caridade, o socorro ao necessitado, o socorro aos humildes. Ah, mas eu sou alguém que está caído, eu preciso de um socorro. É mais um motivo para que você possa buscar a presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou necessitando, eu estou caído, eu preciso de um socorro. Mas você precisa chamar a atenção dele e buscar. Agora, você pode perguntar, evangelista, mas como assim Cornélio chamou? Como é que você pode comprovar que Cornélio chamou a atenção de Deus, sendo piedoso, sendo demente a Deus, praticando a caridade? Vamos aqui a palavra do Senhor. Continuando o capítulo 10, versículo 3, olha o que a palavra nos diz. E quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia. Presta atenção, amados. Cornélio, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse. Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, preste atenção agora. O anjo disse a Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido na memória diante de Deus. As tuas orações e a tua caridade, o teu amor ao próximo, a tua entrega em ajudar aqueles que estão necessitados. Mesmo que você tenha pouco, você pode ajudar alguém. Mesmo que você ache que você não tem nada, mas você tem a sua voz, você tem a sua vida. Deixe ser usado por Deus para falar da presença dEle. Não ajudamos as pessoas somente com alimento, mas sim com a palavra, com a palavra de fé. Parando para ouvir, dizendo a essa pessoa que Deus é a porta, que Deus pode mudar a vida. O anjo disse, as tuas orações. Você tem orado a Deus? Como é que estão as tuas orações? Como é que está o seu entregar na hora das orações? Então, chame a atenção de Deus com as tuas orações, com o seu amor ao próximo, com a caridade. Haja com o amor ao próximo e busque chamar a atenção de Deus. Também, no capítulo 10 ainda, no versículo 31, novamente reforça o que o anjo disse. E eis que diante de mim se apresentou com o varão com vestes resplandecente e disse. Cornélio, a tua oração foi ouvida. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Cornélio chamou a atenção de Deus. Que você possa, que eu possa, a cada dia fazermos o nosso melhor para chamarmos a atenção de Deus. Para que as nossas orações, as nossas súplicas, possam chegar até o trono de Deus. Com um aroma suave. Para que ele possa ouvir as nossas orações. E assim como diz em Tiago 4, 8. Vamos nos achegar a Deus. E a palavra de Deus diz que quando Deus, ele, nos percebe. Quando nós conseguimos chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que ele, no seu trono, ele se inclina. E quando Deus se inclina, o milagre acontece. Que possamos nós, com as nossas orações, o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa caridade, mover a mão de Deus. Te convido a orar. Te convido, se você puder, aonde você está agora, se você puder. Que você possa fechar os seus olhos. Que você possa ouvir a minha voz. E que você possa se ouvir falando com Deus. Se você não pode fechar os seus olhos. Então, vamos orar. Crendo que o Espírito Santo de Deus vai ouvir as suas orações e vai levar até o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, Pai. Eu apresento o meu filho. Eu apresento a tua filha. Eu apresento, Pai, todos que neste momento, Pai, se dedicaram a ouvir esse vídeo, Pai. Também apresento aqueles que, posteriormente, estarão tendo acesso a essa mensagem. Que estarão, Pai, entregando a ti o seu melhor. Dando o seu melhor, Pai, em oração, em caridade, em súplica, em busca, em amor ao próximo. Que isso possa mudar a sorte desta pessoa que está agora, Pai. Em oração, te dizendo, Pai, eu preciso de ti. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso de teu agir na minha vida, na minha casa. Muda o meu destino. Fortalece os teus pés. Pai, fortaleça agora, Pai, os pés do teu filho e da tua filha. Que tenha, Pai, dedicado a este tempo, Pai. Que tenha buscado falar contigo. Espírito Santo, pegue as orações dos teus filhos, Pai, e leve até o trono da glória. Em nome de Jesus, nós declaramos, neste momento, que o Espírito Santo de Deus, Ele ouvirá, Ele pegará as tuas orações, as tuas súplicas. E buscará levar adiante de Deus as suas petições. Não se afaste da presença de Deus. Faça um propósito com o Senhor, de oração, de jejum, de amor ao próximo. Busque ser caridoso, ter mais paciência. Faça o seu melhor para chamar a atenção de Deus. Amém? Que Deus possa liberar sobre a sua vida, sobre a sua família, uma medida sacudida, transbordante dos milagres dEle. Mova a mão de Deus com a sua fé. Mova a mão de Deus com a tua oração. Mova a mão de Deus com a tua súplica. Mova a mão de Deus com a tua caridade. Chame a atenção dEle. E Ele virá em o teu socorro. Amém? Que Deus possa derramar uma fonte de água viva na tua casa, na tua família, onde Ele vê. E seba do Senhor o melhor desta terra. E o melhor desta terra só podemos alcançar, se estivermos na presença dEle. Compartilhe este vídeo. Mande este vídeo para alguém. Talvez você pode achar assim. Eu não preciso. Mas com certeza tem alguém que precisa de ouvir uma mensagem. Precisa ouvir alguém dizer. Deus é contigo. Busque a presença dEle. E Ele o fará com o bem. Compartilhe. Em nome de Jesus.